Com o celular gravando, porque se eu não pego na minha câmera, pega na câmera e ajuda a pessoa. Não estava gravando, eu vou gravar. Ai, que susto! Que isso, mano! Olha aqui, mano, está durando, viu? Caraca, vai ter... Caramba, vai ter que tomar tomado, mano. Mano, elas descem como... Que isso, mano? Mano, aconteceu um barulho. Meu nome é Wesley. Mais um vídeo aqui do canal. Mano, mano, não sei nem como que eu vou dizer pra vocês aí, tá ligado? Eu estava vendo um... Mano, não sei se vocês já viram um vídeo, uma foto que eu postei no meu canal aí. Que, mano, teve vários comentários dessa foto, mano. É, que foi daquela menina, uma menina loira, que apareceu na casa do Ítalo Matheus. Eu vou estar colocando a foto aí pra vocês verem. Mano, eu postei essa foto no meu canal, mano. Teve vários, essa foto foi a mais comentada. Beleza? E, mano, eu estava vendo os vídeos do Ítalo. É, estava de noite, beleza? É, principalmente peço desculpa pra vocês, que algumas pessoas falam que enrola muito, beleza? É que eu gosto, mano, de deixar bem explicado, tá ligado? Pra vocês poderem entender o bagulho, mano. Então, voltando. Eu estava vendo um vídeo do Ítalo. É, à noite. Quando eu... No meu quarto aqui, vendo os vídeos, né? Os vídeos antigos do Ítalo, tá ligado? E, mano, eu acabei vendo, mano. Eu acabei achando o vídeo dessa menina, entendeu? Que apareceu. Aí, mano, eu ia fazer um vídeo pra mostrar pra vocês com mais detalhe essa menina, beleza? Só que, mano, que de repente, você não vai acreditar. Eu estava vendo... Mano, eu estava ouvindo essa... Mano, você é louco, velho. Você nem como... Mano, eu estou todo arrepiado aqui, filho. É, eu estava vendo um vídeo agora, mano. Que é... O vídeo, mano, não está no canal do Ítalo. Está no canal do Léo Nego, beleza? Canal do Léo aí. É... O nome do vídeo é As Coisas Pioraram Demais na Casa do Ítalo, beleza? E, mano, eu estou vendo o vídeo agora, mano. Vou botar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Tem água aqui, cara. Ah, mano. Achei que foi. Então, eu estava vendo o vídeo aqui agora. Estou todo arrepiado. Bom, eu estava... Bom, quem é que estava nesse vídeo aí? Estava aqui o Léo, o Gabriel, o Matheus, o Felps e o Itron, né, mano? Cinco pessoas, né? Mano, eu não sei se o Itron está vendo meus vídeos aí, filho. Mas eu peço que vocês compartilhem o máximo esse vídeo aí pra chegar até o Ítalo. Pra ele falar, mano, se tinha algumas pessoas... Além dessas cinco pessoas que estavam mais eles, Se tinha, mano, alguém mais com ele lá, né, mano? É... Mano... Mano, estou todo arrepiado, filho, velho. Mano, de todos os vídeos que eu já vi no Itron, Esse aqui foi o mais forte que eu já vi na casa do Itron, De todas... De todas as paradas que eu já vi, que eu postei no canal. Esse aqui, tenho certeza... Que até você que fala que os vídeos do Itron é fake, Que vocês vão... Tenho certeza que você vai mudar de opinião agora que eu vou mostrar pra vocês, beleza? É... Mano... Apareceu uma sombra... Mano, você é louco, velho. Tá bom, velho? Eu gosto de ser doido, mano. Então, apareceu uma sombra... Quando o Itron... Quando o Itron... Foi ele os amigos dele no banheiro, né? Que estava o Dunga. Em cima da privada lá, né, mano? Saiu numa água lá, não sei. Mano, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Eu sei que muita gente vai falar que é fake. Que eu fiz a montagem. Então, vou deixar o link, mano, do... Do vídeo do Léo aí embaixo. Então, mano, mano, pensa comigo. Se fosse montagem, mano... Como é que eu ia fazer a montagem e ia postar no canal do Léo, no... No canal do... Não sei se está no canal do Itron, mano. Não sei. Então, mano, como é que eu ia falar, Ah, Léo, eu fiz uma montagem aqui, posso no seu canal também. Mano, eu juro pra vocês que eu não fiz montagem. Eu nem sei fazer montagem, tá ligado? Então, é assim, acredita que se não acreditar, Eu não posso fazer nada. Cada um tem a sua opinião, beleza? Mas que eu tenho certeza que no mínimo vocês vão se apavorar O que eu vou mostrar pra vocês aqui. E é isso aí. Vou estar soltando o vídeo. Ah, vou falar, mano, vou falar pra vocês o que apareceu. Apareceu uma sombra Atrás do muro. Pra mim, né? Essa porra aí deve ser um demônio, tá ligado? É, mano, eu quero... Agradecer realmente a Deus, segundo o Italo, Por ter postado meus vídeos aí no canal dele. É, muita gente fala, ah, mano, Você conhece o Italo Matheus? Você tem o número dele? Eu falo, mano, eu nunca vi o Italo. Beleza? Nunca conversei com ele pessoalmente. E não tem o número dele, beleza? Pra isso vocês devem estar se perguntando. Mas por que ele tá postando os vídeos seus No canal dele? Eu não sei, mano. Mas quero agradecer muito, hein? Valeu, Ito, vocês estavam me ajudando muito. O canal chegou a 27 mil inscritos. Eu agradeço simplesmente a Deus, segundo o Italo, beleza? Então é isso aí. Vamos parar de enrolar aqui. Bom, o que que apareceu? Apareceu uma sombra preta. Ah, mano, agora eu tenho certeza que, mano, Você não tem como ser reflexo aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vê o bagulho direito. Vou deixar o link embaixo, mano, Pra vocês verem aí. Eu vou estar soltando um vídeo. É, eu vou estar soltando um vídeo E vocês prestem atenção aí. E logo em seguida eu vou estar mostrando pra vocês O que que apareceu, beleza? Fica com o vídeo aí. Galera, a gente escutou um barulho estranho aqui. É lá em cima? Foi lá em cima. Foi lá em cima, mano. Hã? O que que aconteceu? Água. Tem água aqui, cara. Ah, meu. Caraca, é ele, cara. Ah, o que que foi? O que que foi? Só fica molhado, mano. Mano, por que ele tá pingando? Rapaziada, o que que vocês têm me dizer aí? Se vocês viram alguma coisa estranha aí. É, agora eu vou estar mostrando pra vocês O que que apareceu, beleza? Lembrando, mano, que eu não ia... Eu ia fazer um vídeo mostrando em detalhes Aquela menina que apareceu Parece uma menina loira, sei lá, mano. Que porra é aquilo? E eu ia, mano. Eu achei o vídeo e falei, mano. Vou fazer um vídeo mostrando com mais detalhes, entendeu? E de repente, mano. Eu tava vendo o vídeo aqui E percebi esse bagulho estranho, mano. Agora eu vou estar mostrando pra vocês O que que apareceu, beleza? E, mano. Eu tenho certeza que vocês vão se arrepiar, fi. Que isso é louco, mano. Fica com o vídeo aí, mano. Galera, a gente escutou um barulho estranho aqui. É lá em cima. Olha só água aqui, mano. Hã? O que que aconteceu? Água. Tem água aqui, cara. Ah, mano. Caraca, é louco. Ah, o que que foi? O que que foi? Só fica do molhado, mano. Mano, por que ele tá pingando? Ah, o que foi? Ah, o que foi? É, eu coloquei duas fotos pra vocês verem aí, beleza, mano? É, do lado esquerdo tá a foto aí sem o bagulho. Pra você ver que não tem lá nada no fundo, beleza? E na parte direito do vídeo, mano, É, apareceu essa sombra aí muito estranha, enfim. Mano, o negócio é louco, mano. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha Compartilha E se inscreve no canal aí, beleza? E, mano, É, compartilha o máximo aí Pra chegar até o hítero Que só ele que pode Falar se tinha alguma mais pessoa lá Além do Dessas cinco aí, né? Que dá pra ver aqui no vídeo Então é isso aí, mano. Deixa seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho